Oi, tudo? Olá, Gratilovers. Hoje eu tô bem chocada, bem tocada com algo que aconteceu aqui no meu consultório. Uma paciente minha, né, ela me contou um episódio que aconteceu e me deixou muito chocada. Ela disse que entrou uma barata no banheiro dela e ela usou veneno pra tirar a vida desse animalzinho. Tá achando ruim? Calma, que vai piorar. Ela confessou que após usar o veneno, ela foi conferir e descobriu que o veneno estava fora do prazo de validade. É muita maldade, né, porque eu garanto que a Simone não consome nada fora do prazo, mas pra barata, veneno vencido. Pra barata, o que há de pior? Dê a barata o que é das baratas. E eu te pergunto, você acha que a Simone se preocupou? Que a Simone foi conferir se o veneno fora do prazo deu uma diarreia nessa barata? Você acha que ela levou essa barata no veterinário? Não. Negligência define o comportamento da Simone. Vamos repensar. Vamos reorganizar o pensamento. E pra você, que usa veneno de barata em casa, eu quero que você reflita um pouquinho. Se uma bomba atômica detonasse, todos nós morreríamos. Sobrariam apenas as baratas. Agora, se a bomba atômica não bata barata e o veneno dentro do spray mata, o que vem dentro desse spray? Você quer colocar isso dentro da sua casa? Gratidão, gratiluz e gratitud. Marlene, Marlene, meu docinho. Marlene, 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 meu docinho. Marlene, entra. Oi, querida, querida, Marlene. Eu tenho um convite irrecusável. A primeira coisa é tu te acalmar, né, Cláudio? Senta, te acalma. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso, isso, isso. Te acalmou? Me acalmou? Você tá melhor? Tu é melhor docinho? Eu tô maravilhoso. Então tá. Oi, tudo bem, Cláudio? Como é que tá? Tudo sim. Bem curtinho? Agora eu tô melhor. Agora eu tô aqui do dia. Que bom. No que que eu posso te ajudar, Cláudio? Vamos lá, não adianta ao meu lado. Marlene, três palavras pra ti. Fim de semana na praia. E aí, o que tu me diz? Cláudio, isso são cinco palavras, né, Cláudio? Fim de semana na praia. Não, mas é que o fim de semana eu contei como uma palavra só pra você. Não, mas é que fim de semana são três palavras, né? Se no teu planeta pode ser diferente, mas aqui não. Mas, Marlene, não vem ao caso. Nem sim, porque tu já começou errado. Entrou no seu assunto errado, já perdi o interesse, entendeu? Marlene, eu vou te dar duas alternativas de resposta. Tá, vai. Uma delas é sim, a segunda é não, e a terceira é meu amor, eu quero ir com você pra essa praia. Cláudio, tu falou duas alternativas, me deu três. Qual é o teu problema? Não, você não tá sabendo contar aonde, perdeu. Hoje tá difícil. Tá bem difícil. Bem difícil, nem me fala. Tá difícil. Tu já entendeu que eu quero, né, Marlene, te convidar pra passar o fim de semana na praia comigo. O convite tem prós e contras, né, Cláudio? Que eu fico pensando. Quais são? Eu quero saber se os prós e vocês ficam com você. Os prós são que é pra ir pra praia, os contras é que é contigo, né? Ai, já dá uma estragada, não é, Marlene? Marlene, são os pequenos frascos que tanto batem até que... Cláudio, tu bebeu, eu cheguei de novo. O que é que aconteceu contigo? Eu tô te entendendo. Vamos lá, Marlene, me dê essa chance. Vamos lá. Ai, Cláudio, não sei. Não sei, não sei. Não sei, Marlene, um fim de semana na praia. Mar, sol, areia, barraca. Como é que é, Cláudio? O que tu disse? Sol, mar, sol, areia. Não, a outra coisa que tu falou. Não, é mar, é praia. Não, não é sol, a outra coisa que tu falou. Barraca, barraca, sol. Não, não, não. Peraí, deixa eu processar, Cláudio. Deixa eu processar, tu tá me convidando pra ir acampar contigo numa barraca na praia. Esse é o teu convite. Não, eu não sei se eu prefiro isso ou arrancar meu dedinho com uma navalha aos pouquinhos, assim, não sei o que eu acho melhor. Eu não sei se eu entendi, isso é um não. Não, isso é um some, Cláudio. Muito mais do que um não, o não seria só um não, sabe? É difícil, imagina, a gente oferecia o meu melhor. Bom, então imagina o teu pior, né, Cláudio? Tu viu o que tem ali, Cláudio? Dá uma olhadinha o que tem ali do lado. A porta, meu menino, é pra porta. Isso, a porta, tu viu pra que ela serve? Viu, entendeu? Pra quê? Eu entendi. Vai embora. Eu vou lá, eu vou lá. Tu tá sempre. Eu sei o preço. Beijo, queridão. Muito legal o teu trabalho, mas pra mim hoje é não, viu, Cláudio? Cláudio com barraca. Quer dizer, pra barraca, não, Cláudio? Muito desnorte, ó. Cláudio de barraca falando que três palavras vira cinco. Quer me enlouquecer, só não quer me enlouquecer. Não sabe fazer conta, que a gente vai... Não, não vou pra parar com o Cláudio. Olá, menos abastados. Olá, população de classe média. Tudo bem com vocês? Hoje, por uma das primeiras vezes, eu fui autorizada a fazer um vídeo aqui no canal. Porque a direção do canal não deixa eu participar tanto. Porque, segundo eles, as pessoas não se identificam com meus vídeos. Porque, aparentemente, há poucos bilionários entre nossos seguidores. Eu não entendo essa diferença. Pra mim, somos todos iguais. Gente sem dinheiro é igual a gente com dinheiro. Só que sem dinheiro. E para mostrar que eu também passo por dificuldades, para humanizar a minha trajetória, trazer um pouco do meu sofrimento às barras que eu enfrento no dia a dia, hoje eu vou contar uma história pra vocês. Acredita que semana passada eu estava em Angra e precisava ir para Paris. Tinha que ir até o aeroporto, mas o meu trajeto até o aeroporto foi frustrado por algo terrível que me aconteceu. Eu tranquei o meu carro com a chave dentro. E eu te pergunto, você já tentou abrir um Rolls Royce blindado? O único chaveiro que trabalha com um Rolls Royce mora na Inglaterra. Eu tive que sim ir de Uber até o aeroporto. Sim, eu fui de Uber. Mas há males que vêm para o bem. Por causa deste episódio eu consegui convencer o meu marido a finalmente construir uma pista de avião em nossa propriedade em Angra. Mas leva três meses pra ficar pronta. E até lá eu vou ter que passar por isso. E estar à mercê dos caprichos de um Rolls Royce e de um chaveiro inglês. E você sabe como são os ingleses, não é mesmo? Bom, já que eu quase não faço vídeo, hoje que deixaram eu mandar eu encerrar o vídeo. Então, fala do... Se inscreva no canal. Mande donativos. Não, porque o pessoal aqui que trabalha na produção é todo mundo meio pobre. Eu achei que eles queriam donativos. Não viraram com réu do meu dinheiro. Vocês podem também se inscrever, comentar, fazer tudo. Mande esse canal para os seus melhores amigos. Para o Chiquinho Scarpa, para o Silvio Santos, o Elon Musk e toda a sua lista de contatos. Até a próxima. Beijos, classe média.